Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E olha o mercado subindo aqui, já vai deixando o seu like. O vídeo de hoje, pessoal, hoje é dia 31 de 8 de 2022. Eu fiz aqui, acho que foi 2, 3 traders, e aí a gente pegou aqui R$58, aí pra mim aqui tá bom. Eu cheguei aqui nessa consolidação que estava, esperei aqui o preço resolver pra que lado fui, e aí consegui pegar esse primeiro Kendo aqui, aí a gente conseguiu fazer R$58. Eu não operei na abertura hoje. Então é isso, pessoal. O vídeo de hoje é esse, é pra mostrar aqui mesmo a gente operando aqui. E vou mostrar o relatório de performance, quantos traders foi, ó. Relatório de performance, aqui tá na conta de demonstração, deixa eu colocar na conta real. Aí na conta real, olha lá, deu 3 traders, os 3 traders eu acertei, pessoal, ó. Então, o que a gente vai fazer? Então, a gente já vai parar com R$58. Então, desses R$58 desconto, as 3 operações, eu vou pegar aqui no mínimo ainda uns R$55 livre das taxas aqui. Vamos ver aqui o gráfico, ó. Olha o gráfico, ficou tudo verdinho aqui. Que foi só acerto hoje, as 3 operações, ó. Operações, olha lá, ó. Olha lá, foi uma de R$4,00 a primeira, a segunda eu ganhei R$7,00 e a terceira eu ganhei R$47,00. Deu 3 minutos e 50 segundos. O gráfico completo tá aqui. E o vídeo de hoje é esse, pessoal. A gente operando aqui no mini índice. Graças a Deus deu tudo certo. E espero que você tenha curtido a gente operando aqui no mini índice. Deixe seu comentário, deixe seu like. Se não for inscrito no canal, inscreva-se. Carlinhos Trader, uma elite. E a gente volta a se encontrar no próximo vídeo. Valeu! Fui! 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 Fui!